Saudações pessoal, estamos aqui na Mogi Berthioga Descendo para o litoral, agradeço a todos os inscritos aí Espero que esteja pelo menos um solzinho lá embaixo Porque na estrada aqui, está frio Mogi Berthioga Mogi Berthioga Mogi Berthioga Essa moto aqui na nossa frente é uma ER6N da Kawasaki, é 650 cilindradas, bicilíndrica, tem um torque muito grande, uma saída muito forte Olha o cara do ponto, que beleza Rebaixadão Tem nem o que vai a 50 por hora na estrada, a hora que vê a moto atrás Que é esguelar o carro Olha que beleza, o ponto Esse aí tá muito louco Nossa, deixa o cara aí Esse cara tá muito louco Tá muito louco Tá muito louco Tá muito louco